CREDO NICENO CONSTANTINOPOLITANO CREIO EM UM SÓ DEUS, PAI TODO PODEROSO, CRIADOR DO CÉU E DA TERRA, DE TODAS AS COISAS VISÍVEIS E INVISÍVEIS, CREIO EM UM SÓ SENHOR, JESUS CRISTO, FILHO UNIGÊNITO DE DEUS, NACIDO DO PAI ANTES DE TODOS OS SÉCULOS, DEUS DE DEUS, LUZ DA LUZ, DEUS VERDADEIRO DE DEUS VERDADEIRO, CREIO, GERADO, NÃO CRIADO, COM SUBSTANCIAL AO PAI, POR ELE TODAS AS COISAS FORAM FEITAS, E POR NÓS, HOMENS, E PARA A NOSSA SALVAÇÃO, DESCEU DOS CÉUS, E SE ENCARNOU PELO ESPÍLITO SANTO, NO SEIO DA VIRGEM MARIA, E SE FEZ HOMEM, Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir, em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim, creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Amém. Amém.